Agora temos uma informação para os motoristas, uma última informação aqui do Balanço Geral. A Serra do Rio do Rastro segue interditada e a previsão para a liberação é só para o final do dia de hoje. O trânsito na SC390 precisou ser fechado no fim de semana por questões de segurança, porque novos deslizamentos foram registrados nesse trecho. A Serra passa por obras de contenção, cerca de 25 trechos críticos, e por isso os motoristas precisam ter paciência. A previsão é de que as obras sejam concluídas até maio deste ano.